Aqui estou ferido dentro do meu quarto, estou chorando Ultimamente tem sido difícil, tenho me decepcionado tanto Me esforcei, confiei, mas não adiantou Ferido eu estou, cura minha alma, Senhor Pode não parecer, mas hoje eu deixei me transparecer O grito de socorro ninguém consegue ver Ninguém consegue entender o que estou passando Mas sigo confiando, tem sido grande essa luta A Deus mais forte precisão de ajuda Mas sigo acreditando que essa luta vai passar Preciso confiar, o que Deus me prometeu acontecerá Ali estou ferido dentro do meu quarto, estou chorando Ultimamente tem sido difícil, tenho me decepcionado tanto Me esforcei, confiei, mas não adiantou Ferido eu estou, cura minha alma, Senhor Pode não parecer, mas hoje eu deixei me transparecer Um grito de socorro ninguém consegue ver Ninguém consegue entender o que estou passando Mas sigo confiar, mas sigo confiando Nem sido grande essa luta A Deus mais forte precisão de ajuda Mas sigo acreditando que essa luta vai passar Preciso confiar, preciso confiar O que Deus me prometeu acontecerá Vai passar Vai passar Isso é o momento, filho, vai passar Enquanto tu me adora, começo a curar a tua alma Vai passar Vai passar Pra essa puxa hoje do ponto final O que eu vou fazer será triunfar Você vai ver Tenha fé pra crer Hoje eu deixei me transparecer Um grito de socorro ninguém consegue ver Ninguém consegue entender o que estou passando Mas sigo confiar Mas sigo confiando, tem sido grande essa luta Então Deus mais forte precisão de ajuda Se não acreditar o que estou passando Essa luta vai passar Preciso confiar O que Deus me prometeu acontecerá Pode não parecer, mas hoje eu deixei me transparecer O grito de socorro ninguém consegue ver Ninguém consegue entender o que estou passando Mas sigo confiando, tem sido grande essa luta A Deus mais forte precisão de ajuda Mas sigo acreditando Mas sigo acreditando que essa luta vai passar Preciso confiar O que Deus me prometeu acontecerá Por que Deus me prometeu fazer Eu tenho que ver Você pode ver O que Deus me prometeu